Eu que achava que era muito fácil falar sobre o amor Eu percebi que eu só sei sentir quando eu olho pra você Dia 10 de fevereiro do ano passado Você, quando me deu o primeiro beijo Disse que naquele momento E naquele dia, entendia o que era sentir barboletas no estômago Nesse exato momento, elas estão aqui comigo 16 dias depois No meio do Carnaval de Salvador Eu recebo um pedido de namoro E o Eu Te Amo o mais sincero possível Porque a gente estava bêbado So seductive Eu te Amo o mais sincero I let you lick the lollipop Oh, hey girl, don't you stop Keep going till you hit the spot I'll take you to the candy shop I wanna taste the what I got I'll have you spending all you got Keep going till you hit the spot I'll take you to the candy shop Candy shop Candy shop Candy shop Andy, 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 Andy shop I'll take you to the candy shop Não gosta, não gosta O que passa na cabeça dela? O que passa na cabeça dela? UBER COMPARTILE Eu sou a maior cachorra de puta de vela Você me completa e me some em todos os aspectos Sendo muito sincero, eu não sei o que eu fiz de tão bom pra merecer você Mas eu agradeço ao destino e prometo mais uma vez Lutar todos os dias da minha vida pelo seu sorriso Que, aliás, é inigualável É ele que me motiva e me enche de inspiração toda manhã Como eu sempre te digo, a sua felicidade é o combustível da minha Você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida Eu não ligo pra nada, não ligo pra bens materiais Não ligo pra dinheiro Até porque a gente já perdeu metade do nosso aqui Eu só me importo em viver feliz Em paz E realizar os sonhos do seu lado Um pouco mais de sol Um pouco mais de calma Ou vamos juntos ou não vai rolar Dividimos tempo Luas e pensamentos Nas ruas da cidade cada olhar Mas antes do sol se pôr Me diga por favor Se você vai vir Ou já desencantou Quero tocar o céu Eterna lua de mel Só faz sentido se for sempre assim Ou 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 Ninguém é igual ao outro, mas um completa o outro Se cada um ceder pra equilibrar Dividimos sonhos, mas cada um tem seu jeito E o seu caminho pra chegar Mas antes do sol se pôr, me diga por favor Se você vai vir, ou já desencantou Quero tocar o céu, eterna lua de mel Só faz sentido se for sempre assim Só faz sentido se for sempre assim Se faz sentido pode não ter fim Um pouco mais de sol, um pouco mais de alma Ou vamos juntos ou não vai rolar A sintonia que move nossa vida A sinfonia que o vento anuncia Na sequência de uma despedida Um novo ciclo que se inicia Vai dar merda, vai dar merda Beijo Vai dar merda, vai dar merda Ali é outra paradinha Não, não, vai dar merda Olha o tanto de insegurança aqui É o outro lá É grande show Será que vai dar merda? Vai, vai, vai Vamos levar lá pro meio Vai, vai, vai Vai, vai, vai O que é isso? 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 O que é isso?